Em relação ao atentado a tiros contra uma concessionária de veículos localizado na Zona 7 em Maringá, na Avenida Colombo, foi no plantão o doutor Paulo César, que é delegado de homicídios, mas estava de plantão. Doutor, que informações chegou aí para a polícia? Nós apenas determinamos que o investigador da delegacia de homicídios fosse até o local para fazer o levantamento. Na sequência, nós oficiamos o Instituto de Criminalística para proceder à perícia necessária no local. E agora nós vamos investigar essa questão. Primeiro se houve uma tentativa contra a vida de alguém ou simples disparos de arma de fogo, que daí já não é atribuição aqui da delegacia de homicídios. Mas de qualquer forma, uma investigação será iniciada a respeito desse fato. Lembra, né doutor, que a maioria dos casos acontecidos em Maringá, na região, foram solucionados e os autores aí tiveram problemas com a justiça. Então a polícia fica em cima, né? Independente se houve ferido ou não, ou se houve uma tentativa contra alguém, um crime foi cometido e a polícia não deixa passar. É, a questão é só de atribuição, né? Que às vezes o crime é investigado aqui pela delegacia de homicídios, quando é um homicídio tentado ou consumado, né? Em outra situação, o caso vai para outras delegacias. É importante isso que você disse, porque, na verdade, a gente tem tomado muito cuidado, até mesmo quando se trata de um simples, quando eu digo simples, é porque quando se lida com homicídio, né? O disparo, ele passa a ser simples. Com o simples disparo de arma de fogo, mas existindo uma arma de fogo, para nós já é importante investigar. Porque se essa arma é apreendida, né? Já é um ponto para a polícia e um desfalque aí na criminalidade. Quer dizer, nosso trabalho aqui tem sido feito no sentido de, também, de prevenir crimes. E nesse contexto, é importante a apreensão de armas de fogo. Daí o interesse grande nessa situação.